Oi boa noite Chico tô acompanhando o canal é pouco mais de um mês tô gostando bastante valeu eu vejo mais os vídeos dos cortes aí da live eu vejo muito você falando da DR-160 é acabei de tirar carteira faz pouco tempo e tô bem indeciso sabe sobre qual moto compro é mais esse mercado aí que tá bem complicado e assim é a DR-160 tem um preço muito atrativo né se a gente pesquisa aí pelo menos aqui na região de BH tem os preços aí por volta de 17.018 só que eu vejo muito pessoal falando sobre peça né inclusive eu vi um vídeo aí há pouco tempo aí do rapaz com 10 km rodado só que falando que só não pode bater que aí a situação assim mesmo com a situação atual da Suzuki em relação a peça aí para DR será que ainda vale a pena ter essa moto aí vale a pena você você vai botar o seguro você vai comprar moto ela vale a pena qual o ponto negativo da DR-160 ela não tem ABS é o único ponto negativo dela eu não vou falar que a não tem peça desculpa não tem peça tem peça eu já fui lá na no centro de distribuição de São Paulo da JTZ eles têm dois centros de distribuição eles têm lá em Manaus e tem em São Paulo eu vi tá ninguém me contou eu fui lá fiz um vídeo inclusive tá aqui no canal quando eu fui lá na JTZ e não tem não tem nada tipo ó toma aqui o dinheiro você fala aí o que a gente quer falar eu falo que eu quero falar tá foi um realmente eu fui contratado para ir lá para mostrar as coisas mas eu dei a sugestão para eles foi a minha sugestão eu disse assim ó o que que a gente não mostra e nunca nenhum nenhuma montadora fez isso nenhuma tá nenhuma até então e aí eles me contrataram para fazer uma divulgação tal e eu propus falei com eles e disse assim por que que vocês não mostram as peças o galpão com as peças para as pessoas que estão com dúvida porque tem muita gente que fala que vocês não tem peça e aí eles falaram tá vamos ver e aí depois me responderam poxa beleza a gente mostra a gente mostra assim e e eu falei ó ninguém nunca fez isso ninguém nunca mostrou galpão com as peças né o galpão o centro de distribuição que eles têm dois centros lá eles têm das motos e tem das peças e pensem comigo quando você tem um centro de distribuição com peças de reposição você tem um passivo muito grande ali você tem peça parada tá ali parado não tá movimentando você pegou muito dinheiro botou ali e tá parado ali não tem peça não não é tipo assim me pague que eu vou lhe eu vou encomendar lá na china não tem isso tá lá tem peças eu vi e aí eu filma eu filmei até muita coisa eles me autorizaram a filmar muita coisa só que eu pensei assim eu tá é tem uma questão de segurança então eu mostrei muita coisa do galpão eu filmei muita coisa do galpão eu filmei mais coisas ainda são dois galpões lá é só de peças é gigantesco tá peças da jtz e jtz suzuki tá é quinto raudio suzuki e isso um é isso é posso tá me esquecendo de algumas ontem então são dois galpões galpões dois galpões gigantescos fora lá em Manaus e aí eu filmei muita coisa nenhum momento eles disseram não pode mostrar isso não pode mostrar aquilo não falaram nada mostrar tudo só que eu por um bom senso eu não mostrei na filmagem eu só pego um take lá e mostro porque eu sei da questão da segurança é sensível isso segurança mesmo os amigos do alheio então não mostrei tudo só mostrei lá um pedaço que era um momento lá e eu filmei muita coisa mas depois eu pensei assim não vou fazer isso não não vou botar por uma questão de segurança e não foi pedido deles eles não me pediram para esconder nada e se eu tô falando aqui para vocês e eu não sou patrocinado pela jtz eu tô falando isso porque pô quando quando é uma coisa de verdade verdadeira mesmo sem mentira pô vale a pena dizer para vocês e eu tô dando a real tô falando a verdade então existe muita mentira rolando dizendo ah não tem peça tem peças algumas peças específicas pode não ter mais complexas pode não ter quais são tio chico não sei não sei não sei dizer que agora ao vivo não sei mas tem peça e o tempo e eles me falaram qual tempo 15 dias você vai lá pede na tua concessionária 15 dias vai chegar a peça então DR-160 não tem problemas de peças peças mais complexas que eu não posso dizer aqui quais são mas peças mais complexas que não tem tanta saída pode ser que não tem aqui no Brasil mas peças de maior saída tem eu que eu vi tá peças de reposição peças de troca rápida de manutenção constante contínua tem para DR-160 em toda a linha áudio tanto que eles estão vendendo bem essas motos então recomendo a compra qual o ponto negativo da DR-160 não tem ABS esse para mim é o ponto principal tem motos com o mesmo preço que tem ABS e essa moto não tem para mim é o que falta mas em relação a peças que a gente não tem peça tá mentindo tá mentindo feio e olha que eu critico muito a JTZ tá mas nisso aí eu não vou não vou criticar não achando que os uns passam é o que a gente tá aqui perguntando nisso eu não vou criticar não não é? não é? não é? não é? não é? não é? não é?